Bom dia, irmãos. Hoje são 27 de março de 2020. Nós estamos no sexto dia do nosso programa de devoção ao Senhor através deste canal de comunicação que a Igreja iniciou através do WhatsApp. Hoje é sexta-feira. Nós estaremos dedicando aquele tempo de 18h até 21h30 para que nós compartilhemos com os nossos irmãos, principalmente da nossa própria família, aquilo que Deus falou, o nosso coração através do estudo da sua palavra. Lembrando que das 12h até as 12h30 e das 21h30 às 22h, nós temos o nosso momento de intercessão. Estejam atentos aos pedidos. Se você também tiver algum pedido que queira compartilhar, você pode colocar no grupo para que a gente possa inserir no coteiro da semana. Estejamos assim nos consagrando e nos preparando para vivermos uma vida piedosa, como é o desejo do Senhor para os seus eleitos, para os seus filhos. Tenho todos um dia abençoado na presença do Senhor. Tchau, tchau, tchau.